vídeo de hoje nós vamos testar um colete balístico finalmente trouxe esse vídeo aqui para o canal se me pedem bastante mas não é qualquer colete balístico porque o colete balístico é muito difícil de conseguir eu não posso não ter autorização para comprar então a gente vai fazer o nosso próprio colete balístico aqui ó com folhas de papel esse aqui é um colete que eles usam para jogar soft tal ele é só a capa do colete mas ele tem um compartimento onde você insere aquelas placas balísticas que eles utilizam ao invés da placa balística a gente vai fazer nossa placa balística aqui de papel e vamos ver como é que vai ficar esse negócio bora primeiro passo que a gente vai fazer aqui nós vamos montar o nosso colete balístico né ele está sem a proteção balística a gente vai fazer ele tem esse compartimento aqui nossa é grande né para colocar um bloco até amanhã aí foi esse aqui esse aqui é a parte da frente isso é grandão também não sei se é compartimento para placa balística mas agora vai ser é um lugar para colocar uns carregador de airsoft ou guardar uma caneta quem sabe não vou nem tirar do negócio colocar aqui nossa placona colocar uma placa aqui para o peito aqui ó um lado tá feito na real nem precisa blindar as costas porque esse negócio é atravessar seu corpo para sair nas costas não quer dizer que não funcionou a gente vai colocar uma proteção aqui desse jeito a gente gente vai fazer um um adendo aqui por fora com umas fitas a gente vai customizar isso aqui fazer um coletão maneiro de papel ó tá blindado em que já aguenta tiro para caramba mas agora só para para garantir fazer um acabamento externo aqui empresta a fita aí que é blindado de blindagem 4 a aqui nem existe a blindagem que a gente está fazendo a blindagem a 4 a bíblia vamos te proteger para você que vestir e depois fazer o nosso acabamento pronto nossa tá ficando show em caraca ele vai precisar de um contrapeso para não cair de boca no chão a parte da frente dele tá muito pesada vamos ver se agora ele equilibra agora ele tá pronto para o impacto rapaziada o bíblia tá desmantelando aqui em cima eu vou tirar essas folhas aqui agora mas a gente não vai mais usar guardar essas folhas aqui que ainda dá para usar para imprimir né bom agora vamos começar nosso teste o bíblia tá posicionado como sempre vamos começar com o calibre mais fraco 22 lembrando pessoal que nós estamos em um campo de tiro privado tá um ambiente 100% controlado adequado temos um para bala ali os disparos vão entrar direto na terra é isso jamais tentei produzir nada do que vocês vêm aqui na casa de vocês primeiro eu vou dar uns disparos depois a gente pega uma imagem bacana na câmera lenta aqui ó ó balançada ali eu vou dar uma parte de cima para gente ver qual que é a resistência desse material aí sem o papel e vamos ver ali chega aqui ó pegou bem a pegou no papel ainda não varou nem a pauta e as nossas 500 folhas aqui provavelmente nem varou aqui a primeira camada então 22 não passou nem a nossa primeira camada aqui da frente imagina as 500 folhas aqui não passou de jeito nenhum vamos para a nossa próxima já nem vou pegar em câmera lento 22 que nem vai ter graça a famosa papo amarelo winchester calibre 4440 é uma munição bem grandona só que não tem tanta energia tão veloz igual o nosso 357 teste magna eu vou dar dois disparos aqui tô vendo que esse teste vai ter dois níveis a gente pode começar a sapecando nesses papéis externos aqui depois a gente pode tirar e ver só com aquela placa interna se realmente o negócio consegue parar porque eu acredito que vai parar a grande maioria dos calibros que a gente tem aqui hoje tipo realmente se você fosse fazer um colete balístico de papel sem passar fita sem nada só o tamanho seria ali o plaquezão esse é um vídeo que a câmera lenta nem dá tanta diferença é só o impacto ali do projétil mas vamos filmar aqui do 4440 porque ele é um calibre legal ele é grandão e relativamente lento a gente consegue ver ele bem na câmera lenta carregar aqui ó tá no meio do x ali pegando um pouco pra direita vamos ver se atravessou a nossa primeira camada olha o tamanho da trabulgada aqui nossa olho nu eu tô vendo o chumbo ali dentro depois a gente vai até abrir não varou a primeira camada vai achando o colete de papel molezinha lembrando aqui deve estar com umas 200 folhas de cada lado imagina um blocão comprimido aqui de 500 folhas aqui dentro vixe só um fuzil mesmo para atravessar esse negócio vamos para a próxima vamos para a próxima eu nem parei a câmera lenta que lesão nós temos ele 357 magno esse aqui é o meu a carregada aqui com a carguinha para defesa 357 mesmo mas como vocês sabem eu já tô cansado de falar o 357 você consegue atirar 38 357 vamos começar com 38 que é mais fraco e depois a gente vai dar umas sapecadas aqui com essa munição de defesa de 357 então munição de 38 ó a gente tem um chumbo pintado uma ponta oca 357 é um pouquinho mais alto vai 12 e meia três vezes mais pólvora no 357 depende da carga que você faz três vezes mais energia vamos carregar o 38 38 vai estar girando para cá 357 357 eu vou dar tudo ali no papel 38 38 357 357 é rapaziada estamos sem luz aqui no aqui no sítio câmera lenta já tá com zero por cento de bateria vamos ver o que a gente consegue desenrolar aqui assistir aqui ficaram bem legais nossas imagens né o impacto ali cê vê como ele reverbera no colete inteiro no pili mesmo sem atravessar cê vê que a pancada ali é nervosa deu uma carguinha aqui a gente conseguir pegar nossa sapecada de 12 né eu não podia deixar um tiro de 12 ficar sem câmera lenta mas tá com sete por cento a câmera tá louco não correr lá pegar essa de 12 rapidão e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela bem energy drink nossa patrocinadora oficial desse canal chegou aqui uma remessa nova tô aqui com esse de abacaxi de abacaxi pinha colada bom para caramba a nossa e nesse calorzão nada como um bag pode dar aquela energia para gravar esse vídeo é um sinistro para vocês lembrando que vocês têm desconto em todos os produtos da bem com esse meu código está aparecendo na tela muito obrigado bem aqui por patrocinar esse canal esse vídeo tamo junto e bora finalizar o billy jones nossa pecão de 12 a câmera já tá com zero ela tá muito louca não vai ae vamos correr lá tá assim cara caramba hoje tá uma operação gravar aqui um 24 gramas tá nossa senhora porra billy tomou impacto agora em que pancada vamos continuar nossos testes vamos ver o que aconteceu e eu quero fazer aquele teste que eu falei tirar essas folhas da frente e fazer um teste só com as 500 como se fosse uma placa de papel mesmo brindando o colete eu acho que nem parou em primeira camada é ele afundou aqui mas não chegou a varar nossa primeira camada quebrou olha só o 357 foi o único que conseguiu varar ó tem um outro impacto que bateu aqui também para os dois 357 ó eu dei dois disparos os dois 357 foram os únicos que conseguiram varar o papel olha só que da hora o resto do dos projéteis aqui ó 38 provavelmente os dois 357 de 12 tá aqui no meio olha só a bucha aqui ó vamos fazer mais uns testes agora pegar todos os nossos calibres mas sem a câmera lenta mesmo hoje tá complicado usar câmera lenta já pegamos as imagens mais legais em câmera lenta ali talvez na 12 que vai ser a última a gente busque ela aqui agora eu vi ele tá bem vestido só blindagem de papel agora se eu não me engano isso era pra ser kevlar né que é aquele material que eles fazem coletivo a lixo eu duvido que esse chinês aí é kevlar tá mas é algum material que segundo eles tem um leve nível de blindagem mais 500 folhas de papel vamos ver se segura que a gente tem aqui hoje vinte e doisão negócio tá parecendo uma brasa nesse sol nossa tá muito quente o revólver será que varou eu tenho certeza que não vamos ver olha só que louco material disso aqui ele é durinho mesmo mas parece que é flor mesmo ó você vê que ele entrou aqui no papel mas a parte de baixo aqui ó passo a mão 100% intacto depois a gente vai abrir no final do teste mas eu já senti ali que tá 100% intacto vamos lá 4440 Winchester papo amarelo aquela 12 com cano duplo não tá aqui a gente tá duas sapecadas na sequência essa bolota enorme aqui esse aqui ó ou esse mano será que o negócio não penetrou no bagulho não é possível mano esse aqui tava no 22 não é possível que o negócio bateu e não eu vou ter que eu vou ter que dar mais um tiro de 4440 vou até pegar outra munição lá só pra gente fazer isso olá tem uma boa notícia e uma ruim a boa é que a gente vai ver o que acontece com 4440 a ruim é que acabou a energia 100% a câmera não tava nem carregando ela desligou então não teremos mais câmera lenta mas a imagem mais legal a gente já pegou né dá bem naquelas faixas ali olá como é que se tira aqui ó a entrou entrou tá entrou beleza era só isso que eu queria saber e não varou vamos pra que tem mais chance de varar agora vamos direto pro 357 sem enrolação olá ele é bichon esse é o calibro de arma curta que eu mais gosto não sei se eu herdei isso do meu avô se é porque é o que ele mais gosta é o que eu mais gosto também vou dar mais ali no peito pra eu conseguir colocar a mão e sentir nossa hum pegou muito alto pegou casqueirando na papelada aqui vamos dar mais um ó saiu mas é que ele não pegou no papel atrás e não pegou no papel na frente pera aí tô louco olha isso pegou em cima do outro tá muito desregulado esse revólver tô mirando aqui ó saiu de novo nossa como ele subiu virar bem mais pra baixo agora vamos dar mais um eu vou colocar uma marcação ali no colete vou mirar bem apoiado para ver onde ele tá pegando na real tá bem preciso eu que tava prego com uma mão será hum é devarou hein olha só cara olha só o teco que arrancou é grosso esse manequim hein é uma placona dessa aqui de papel 357 você não tá protegido uns calibrinhos mais fraco um 380 um 40 22 é óbvio até uma 9 se passa e tá protegido mas o 357 meu amigo tá aquela finalizada agora com a 12 né não tem jeito finalizar o vídeo com chave de ouro aquela cena extra para quem chega aqui até o final desse vídeo maravilhoso vou fazer uma parada que eu acho que eu nunca fiz vou dar um tiro com a 12 com um braço só e bem a queima roupa assim pique o Schwarzenegger tá pronto? caralho que medo não eu não vou dar com um braço só até a vista baby pregou o Billy aí Renan tô nem no peixe aí jogando eu nem vi onde foi nossa olha como ele entra quebrou foi tudo olha lá vamos precisar de um Billy novo olha as chumbas dá pra ver aqui por dentro como ela saiu ali bom é isso rapaziada coloque aqui embaixo se vocês querem que eu continue com esse quadro qual deve ser o próximo colete que a gente faça muita gente pediu colete de chinelo vocês querem colete do que? coloquem aí suas ideias criativas que se esse vídeo tiver um desempenho bacana vocês curtirem a gente da continuidade valeu tamo junto até a próxima valeu fui tchau